Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje nós temos a alegria de receber Nosso querido companheiro Velocino E nós vamos gravar Bem-aventurados pacíficos É uma alegria ter você conosco Velocino Dona Nena, alegria nossa O que é ser pacífico? Dona Nena, as bem-aventuranças do Cristo É um resumo de todo o ensinamento de Jesus Aos homens aqui que passam por tantas dificuldades Os pacíficos são os mansos de coração A mansuetude Bem-aventurados os pacíficos São aqueles que trabalham a mansuetude O pacífico é aquele que ama a paz Pacífico, aquele que ama a paz Aquele que se sente desconfortável Numa situação de Que haja conflito entre as pessoas Que haja uma desestabilidade emocional Então o pacífico é aquele que é Um verdadeiro amante da paz E procura envidar esforços Para que esta paz ocorra Para que esta paz efetivamente se estabeleça Onde quer que ele esteja E consigo mesmo A paz é uma conquista individual Então? Isso, a paz Nós é que vamos conquistando com o tempo Dentro do nosso processo evolutivo O ser ele vai encontrando na própria Uma resposta da vida O reflexo da sua inquietude interior Então isso vai com o tempo Fazendo com que ele almeje Esse estado de alma Que ele vai percebendo com o tempo Esta situação interior De equilíbrio De sustentação interna E ele vai conquistando isso com o tempo A paz, a mansuetude É algo que nós efetivamente Vamos conquistando Não é uma graça Que a gente pode pensar O fulano lá é uma pessoa de uma paz Ele é pacífico Como se parece que ele tem Ganho uma benção Na realidade Esta maneira de se portar Diante das situações E que traz a ele E a todos que o rodeiam Essa sensação de paz É alguém que foi com o tempo Já trabalhando Esse espírito Já vem trabalhando Esta pacificação interior Agora Quando Jesus disse A minha paz vos dou A minha paz vos deixo O que isso significa Se é interior individual Como é que ele podia nos dar paz Era dele Isso Mas na questão 625 do livro dos espíritos Kardec questiona espiritualidade Qual o ser que nós podemos tomar Como referência E os espíritos superiores são claros Olha Jesus é o guia e modelo da humanidade Então quando Jesus se refere Que a minha paz vos dou Jesus está indicando o que? Todo o caminho para encontrar a paz Ele informou para nós Então esta é a paz de Jesus O caminho para encontrar essa paz Que é um processo de desenvolvimento individual Esta informação Jesus nos deixou Então esta paz Que é a que o Cristo se refere É para nós hoje Consubstanciada Vamos dizer assim Ela está representada Em todo o ensinamento de Jesus Que foi como dizem os espíritos superiores É o nosso guia e modelo Lá como está na questão 625 E é possível alguém ter paz na terra Nesses tempos de tanto conflitos E guerras e confusão É possível? É possível? Nós às vezes somos levados a identificar Que a paz venha de fora para dentro Então num primeiro momento A gente pode ter uma ilusão De que a paz se conquista Com situações externas Mas na realidade Se a gente perceber bem Dona Nena e ouvintes aqui Os que estão nos acompanhando Os nossos conflitos sociais São decorrentes dos nossos conflitos internos Se a gente observar a estrutura do plano espiritual Aquelas regiões espirituais superiores Que são retratadas pelos espíritos Por André Luiz Nas obras de Chico Aquela paz que reina nos mundos superiores São a paz decorrente da pacificação interna Daqueles espíritos Logo, o mundo à nossa volta É reflexo do nosso mundo interior Então, a dificuldade de nós encontrarmos a paz Ainda nos dias de hoje É porque nós ainda temos tormentos na nossa alma E isto é apenas o reflexo do nosso mundo interior É a nossa grande educadora A vida é uma grande educadora Agora, quando a gente quer inverter a situação Não, eu só venho e passo E acontecer isso Ou aquilo Fatores externos a nós Nós estamos andando Por um caminho ainda de ilusão Então, qual é a diferença Entre a paz e a acomodação? Porque muitas vezes A gente observa Que para não criar um conflito Ou em família Ou entre os amigos Entre uma organização Nós ficamos Para conservar essa paz Quietos A paz e a acomodação Como ficamos? A paz não implica necessariamente A falta de ação A acomodação é uma falta de ação A paz é um exercício A paz é uma construção A paz exige esforço e dedicação A acomodação é um cruzar de braços É um afastar-se de tomar qualquer decisão E de qualquer comportamento É de se abster de criar forças internas Para construir essa convivência harmoniosa Já a paz não Aquele que ama a paz e é um pacífico Ele procura agir no sentido de Que estabeleçamos condições de convívio E de harmonia Para estabelecer a paz Mas isso exige esforço Isso exige trabalho Exige olhar-se a si dentro E isso é completamente diferente da acomodação Certa vez Naquelas filas intermináveis Que ficavam perguntando ao Chico Foi uma pessoa E disse assim Chico Nós acabamos de internar A nossa esposa Ela nunca teve nada Ela era uma pessoa Tão equilibrada Tão tranquila Ela não Ela é tão Com tanta paciência Nunca reclamava E de uma hora para a outra Ela ficou doente De tal maneira Que tivemos que interná-la Numa casa de saúde E o Chico Parou Consolou Falou que ia passar Recomendou o passe Diz que estava tudo bem Quando ele se retirou O Chico falou assim Para nós Que estávamos ao lado Ela já estava doente E ninguém percebeu Ela não reclamava nada Ela tinha tanta paz Que estava calada Acomodada É Essa é a diferença É a acomodação A religião Não deveria ser apenas Instrumento de paz E por que então Tantas guerras religiosas? A gente observa que A religião É a face divina Para os homens Entretanto A gente acaba Transferindo Para essas informações Que são de natureza divina Ainda as nossas imperfeições Então a religião Está carregada Não só De um conteúdo divino Mas também Com conteúdos humanos E quando esses conteúdos humanos São em grande quantidade Nós vemos que A mensagem divina Ela se corrompe E nesse corromper Da mensagem divina Pelo excesso Do egoísmo Do orgulho E das imperfeições humanas A gente vê Ocorrer situações Como essa Como ocorreram no passado De chamarmos De guerra santa Como se alguma guerra Pudesse ser santa E a própria preocupação E lástima do Cristo Que a gente Na obra Brasil Com oração do mundo Para o evangelho Quando Jesus Conversava com Elio E queria saber E se interar Dos movimentos Da terra E aí E aí O Elio diz assim Não Mas acontece Que ocorrem Essas guerras Porque os homens Estão Na busca De manter Vamos dizer assim De preservar A terra santa E aí Jesus Na obra Diz assim Mas Elio Que parte Do planeta A terra Não é santa Então Toda a terra Do planeta É santo Então Quando nós Corrompemos Esta mensagem divina Pela nossa vaidade Pela nossa Tentativa de poder De orgulho Infelizmente Acontecem Guerras Como essa Jesus Disse Dai a outra face Como explicar Ao homem No seu estágio Atual E evolutivo Que alguém Ao bater Em nossa face Nós tenhamos Que dar outra Quer dizer Continuar Sendo alvo Daquele Exatamente Do estágio Da perseguição Como compreender isto? Quando o Cristo Ele Nos trouxe Uma lição Para aquela época Do não Revide Baseado No perdão Porque até então Era muito comum No comportamento Humano A vingança Alguém Que é agredido Passa A revidar-se E aí Esta agressão Ela forma Um ciclo De difícil Solução Com o tempo Então o Cristo Traz-nos A noção Do perdão Para romper Esse processo De um círculo Vicioso De agressões Mútuas Ao longo do tempo Quando o Cristo Nos ensina A dar a outra face Ele está propondo Esta outra visão Esta outra possibilidade Que até então Não se tinha Porque a única possibilidade Que se tinha Era uma possibilidade Quase que mecânica Animalesca Automática Um animal Que é agredido Ele reage Então nós ainda Com impulsos ainda Do espírito animal Nós somos agredidos E revidamos Jesus propõe Quebrar Ou pelo menos Pensar uma forma Diferente Nesse processo Não revides Dê a outra face Porque se alguém Nos agride Dar a mesma face Seria dar a face Da agressão Quando o Cristo Diz assim Dar a outra face Aquele que te agride Dá a face Da compreensão Dá a face Do perdão Dá a face Do entendimento Para que nós Quebremos Esse ciclo Vicioso Do revide Da agressão É um benefício Para nós Aquele que consegue Compreender isso Ele Ele Se desconecta Desse círculo Vicioso Da agressão Que nós vemos Trazendo ao longo Das nossas Várias encarnações Então o perdão É esta possibilidade De olhar o fato De uma maneira Diferente E romper Definitivamente Com esses elos Da agressão Mútua Porque é com relação Aquele que nos agride E com relação A nós mesmos Porque ninguém Agride alguém Sem se ferir Ninguém fere o outro Sem ferir-se a si mesmo Também Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações Espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Com o nosso Velocínio Agora como explicar A vítima Que é bom Dar a outra face Outro lado Bom Para ele responder Porque se a pessoa Foi realmente Agredida Ela se sente No direito De Ter Reivindicar Alguma coisa Como devemos Então Nos conduzir Tudo vai depender Do tipo de escolha Que nós fizermos Se a escolha é Aceitar a agressão E viver aquela Energia da agressão E da revolta Eu estou Ainda Eu estou ainda Me alimentando Daquela energia O que o Cristo propõe É justamente Não aceitarmos Esse tipo de presente Porque aquele Que agride Ele vai Procurar fazer Com que Nós nos sintamos mal Com a agressão E venhamos a revidar O revide nos deixa Mal interiormente Teve um caso De uma De uma senhora Agora me lembrei Do fato Ela conheceu Chico Xavier Lá em Minas Gerais E começou a frequentar A casa A casa espírita Da prece E Ela se envolveu Tanto com a mensagem Espírita Que ela Começou a dedicar Os seus tempos De trabalho Na casa Em favor Da causa espírita As amigas dela Eram católicas E não aceitaram Aquela conversão Dela Uma ocasião Mandaram pra ela Um vaso Com flores E nesse vaso Havia dejetos humanos No vaso Pra agredi-la Ela pegou Aquele vaso Com aqueles dejetos humanos Deixou passar um ano Quando uma Amiga Essa que havia Lhe dado presente Quando ela Estava completando O aniversário Ela devolveu O vaso Com outras flores E devolveu Pra ela E um bilhetinho Olha Agradeço O presente Que recebi Porém estou Devolvendo Com as flores Que foram Cultivadas A partir do adubo Que me deixaste Boa lição Então é Esse é dar A outra face Não é ficar quieto Se acomodar Mas demonstrar O lado do afeto Do amor Pra que se quebre Esse ciclo Dos revides E das autoagressões Das mútuas agressões Porque ainda Porque ainda nos deparamos Para os estados De posse De prestígio De poder E isso é A vaidade humana O orgulho humano Então nós encontramos Nesse momento A distância Que muitas vezes Nós nos encontramos Da mensagem Do amor Quando a mensagem Do amor Começa a fazer A casa Em nosso coração A face Do mundo E as relações Humanas Passam a mudar Então essa violência Que a gente percebe É ainda De um mundo Ausente De amor Visões Imediatistas Da vida Como se a vida Fosse somente Essa existência A gente perde Foco Então tudo É um motivo De tormenta E essa tormenta Vai gerando violência O que importa É eu ter A minha satisfação Independente Ou até mesmo A despeito Do sofrimento Dos outros Esta é Ainda Esse período De desamor Em função Que nós perdemos Foco na vida Perdemos o objetivo Da vida E como cultivar A paz Qual deve ser A melhor conduta Nestes momentos Como por exemplo Nós observamos Que os religiosos Eles também Não cultivam A paz Nesse sentido Que você diz Mas Uma paz Infligida Através Da violência É uma guerra É uma guerra Violenta Pela razão De ter razão Que a sua religião É melhor Então como nos conduzirmos Nesse sentido Uma das maneiras De nós trabalharmos Essa questão da paz É buscarmos Essa conexão Com Deus Buscarmos A conexão Com Deus Porque essa conexão É individual Às vezes Às vezes Às vezes nós Evidentemente Que encontramos Pessoas que são Lideranças morais Lideranças éticas E que representam Para nós Às vezes aquilo Que nos falta Conquistar Em termos de Autoconhecimento De Deus Mas nós Somos Filhos de Deus E temos Essa possibilidade De contato Com o Pai Nós observamos Até mesmo Na casa espírita No atendimento fraterno As pessoas Que chegam Até nós Sofridas Trazendo casos Assim De sofrimentos E aflições Muito grandes Em boa parte Se identifica Que essas pessoas Com o tempo Acabam perdendo O seu contato Com Deus Se nós Colocarmos Um pouquinho Mais de Deus Na nossa vida Através Da nossa oração Das nossas reflexões Em torno do bem Nós vamos Encontrar respostas Então Uma boa Sugestão Que a gente Possa dar Nesse momento Para esse tema De violência e aflição É que nós Não nos esqueçamos Da nossa parcela divina E da nossa Identidade com o Criador De reforçarmos Aqui nossos momentos De oração Elevarmos Os nossos pensamentos Até Deus Até Jesus E rogar por Inspirações Para aquelas situações Que estamos vivenciando E olhar Muitas vezes Com bons olhos Nestas obras Que são obras De referência Pegar até mesmo No Bom Testamento Aquele que é Voltado A igreja católica A igreja católica A igreja evangélica Ao espírita Também no evangelho Nas obras espíritas Buscar a inspiração Para a solução Desses problemas Dessas aflições Atuais Então a paz Hoje é uma questão De trino Já que não temos Evolução espiritual Na conquista Isto Se nós olharmos Até mesmo Nas bem-aventuranças Bem-aventurados Os pobres e espírito Bem-aventurados Os pacíficos Bem-aventurados Os mansos Nessas três primeiras Bem-aventuranças O que dá a impressão É que Jesus Nos indica O exercício De esforço Próprio Nosso Todas as demais Bem-aventuranças Elas implicam Um outro degrau É como se nós Tivéssemos Um aperfeiçoamento No entendimento Das virtudes Bem-aventurados Os mansos Nós vamos trabalhar A questão da humildade A humildade É um esforço interior Bem-aventurados Aqueles que são aflitos Nós temos que trabalhar A resignação A resignação É um valor interior E bem-aventurados Os mansos Temos que trabalhar A paz interior Vejam Estas três primeiras Bem-aventuranças Envolve justamente Um esforço Interno Nosso E os pobres de espírito Porque muita gente Acredita Que os pobres de espírito São os tolos Os menos Os mais acomodados O que nunca diz não Isso é ser pobre de espírito Não O pobre de espírito Na realidade É aquele Que reconhece Que a sua alma Tem que edificar-se E enriquecer-se Pobre de espírito É aquele que reconhece A sua inferioridade espiritual E que tem que trabalhar Para enriquecer-se Porque quando a gente diz assim Fulano é rico Em espírito Talvez aquele que se considere Rico É porque Entenda que não tem Mais nada que aprender Pois Então esse Está perdendo a oportunidade O pobre de espírito Ele reconhece A sua condição ainda De aprendiz Diante do mundo E começa a olhar o mundo Com olhos de aprendiz Mesmo Para enriquecer-se E a humildade Que é a virtude Ligada a essa Bem-aventurança Bem-aventurados Os pobres de espírito Os humildes E o humilde Esse tempo Eu estava vendo No trabalho Numa obra De um colaborador De um espírita Lá do sul Ele dizia o seguinte Olha Humildade A palavra humildade Vem de humus E humus é terra Terra é a base Tudo começa Diz ele Pela humildade Que é de sentir-se Pequeno Diante da vida E que temos muito A aprender Só os que sofrem São a bem-aventurados Então Porque você falou Todos Que sofrem E os que não sofrem Não são bem-aventurados É Aquele que é bem-aventurado É que o aprende Com a aflição O fato de sofrer Por sofrer Não traz lição alguma Então Aquele que sofre E entende Aqueles instantes De aflição E esse é bem-aventurado Ele está aproveitando Aquele instante De aflição Porque a vida A vida é sempre Uma lição Para nós Seja nos momentos A vida Ou na realidade As coisas que nos Acontecem Sempre uma razão Seja nos momentos De bênção Ou seja Nos momentos De lição Mas sempre tem uma razão Então a aflição É uma lição A aprender Das bem-aventuranças Uma está relacionada Aos que têm Sede de justiça Como aquele que se sente Injustiçado Pode ser Paz E ser consolado É E esse é o instante De desenvolver a virtude Da resignação Porque se tudo na vida É uma lição Nós tiramos lição Das bênçãos E tiramos também Lição das aflições E dos problemas Então se tudo na vida Porque Vimos até conversando Há pouco A Valquíria Colaboradora Aqui do Centro Leão Quando a gente Quando a vida Nos preenche De presentes A gente não Não agradece Acha que aquilo É dever da vida Agora Quando a gente Passa por momentos De dificuldade A gente passa A excomungar-se Daquela situação Mas a gente Não percebe Que tudo faz parte De um único Propósito de Deus Tudo tem uma razão A bênção Ou a dura lição Mas tudo tem Uma razão Obrigada Velocino Infelizmente Vida além da vida Chega ao seu fim Mas nós continuamos A semana que vem Com o nosso Velocino Até a semana que vem Se Deus quiser